Lá vem a professora com desenhos e mensagem subliminar. Na década de 50, foi realizado um experimento psicológico num cinema americano. Durante um filme, o Jim Vacari projetou na tela a frase Como a pipoca, numa velocidade inferior a 3 milésimos de segundo, o que tornava a frase imperceptível para a nossa mente consciente. Então, mensagem subliminar não é teoria da conspiração. De acordo com o nome, esse tipo de informação pode nos estimular ou influenciar, já que ela chega na nossa mente inconsciente. E na ocasião do teste do Vacari, observou-se um aumento exponencial no consumo de pipoca. As pessoas obedeceram a ordem. Muitos questionam os resultados científicos do método. Outros, porém, se dedicam a buscar o que está oculto. Vejam essa capa do Gibi da Minnie e do Mickey. Parece bem inocente. Vocês conseguem perceber alguma coisa estranha? O vestidinho azul dela lembra perfeitamente a forma de um pênis. E a mão do Mickey sugere a masturbação. Conseguem ver agora? No desenho do Hércules, o galo na cabeça do personagem também remete à forma da genitália masculina. O nosso olhar se fixa no primeiro plano desse desenho da pequena sereia, mas tem um detalhe ao fundo que é bem estranho. Se a gente olhar com atenção, a gente consegue ver um falo, um pênis dourado, fazendo parte do castelo. E no mesmo desenho, também aparece uma ereção no padre que realiza o casamento dos personagens. Bem estranho, né, pessoal? Qual seria o sentido de tudo isso? Nesse singelo desenho do Bambi, as mensagens são relativas à homossexualidade. Na grama, a posição das flores forma a palavra gay. Então, tem que estar prestando muita atenção para poder perceber conscientemente esses detalhes. Em Bernardo e Bianca, também aparece rapidamente a imagem de uma mulher nua. A gente quase não consegue perceber conscientemente. Em Monstros S.A., o desenho da criança que está colada à parede mostra a sua mãe numa posição bem suspeita com o Roger. A anotação escrita demonstra que não se trata do pai, mas de um provável namorado. E o olhar do monstro é de surpresa e de satisfação. E a entrada da toca do coelho, gente, lembra o quê pra vocês? Perfeitamente os grandes lábios de uma vagina, não? A palavra sex ou sexo em português também aparece escondida em vários desenhos da Disney, principalmente. Um dos mais conhecidos é o do Rei Leão. Estão vendo a nuvenzinha branca aí no céu? Ela forma a palavra sex. Também aqui no desenho da Rapunzel, percebam aí quando ela laça o namorado com os cabelos. Conseguem ler? Sex também. Deve ter algum objetivo, né? Isso aí não é à toa. Também aparecem algumas mensagens que as pessoas interpretam como satânicas. Por exemplo, a Branca de Neve, ela faz um gesto com a mão, que é o gesto da mão chifrada. E é bem no momento que ela quer se proteger. O caçador, quando vê o gesto, se ajoelha imediatamente aos pés da Branca de Neve. Na Cinderela, o gato se chama Lúcifer. Em um dos diálogos, ela fala, O Lúcifer é bom. O Lúcifer não é tão mau. Então, veja que isso tudo vai sendo introjetado na mente e na ideia das crianças. Para mim, uma das cenas mais intrigantes aparece no Hércules. O Hades, que é o deus do submundo, pergunta para um diabrete. Como se faz para matar um deus? E aí, ele faz um gesto com as mãos, que lembra Jesus Cristo crucificado. Na sequência, muito bravo, o Hades também fala, Eu estou prestes a reorganizar o universo e o único idiota que pode me atrapalhar está solto por aí. E aí, ele lança umas chamas no cabelo que formam a palavra Jesus. E logo na sequência, ele explode em forma de uma cruz de fogo. Muito estranho, né? O que tudo isso pode estar formando na mente das crianças? Veja que, às vezes, a gente é manipulado e nem percebe. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, inscrevam-se no canal. Deem um clique no sininho para ativar as próximas notificações. Um abraço, que lá vai a professora.